Olha aí galera, essa aqui é a Falcon FH35 da Raimicro, monóculo termal, visão noturna top aí, vamos ver até quanto ela alcança aí, vamos fazer um teste com ela. Eu peguei uma garrafa térmica e enchi com água quente e tô carregando também uma latinha de cerveja vazia. Agora olha só o que eu vou fazer, vou encher essa latinha aqui ó, com a água quente, olha só, olha como, olha a latinha fica branca na hora né, olha como é a detecção. Tá eu e meu filho Caio aqui, o Caio tá me ajudando, tô numa pista de avião aqui na fazenda e o objetivo é ver até quanto a Falcon consegue detectar aí essa latinha aí no chão na pista. Essa pista aqui ela tem 750 metros, vamos ver até quanto eu consigo captar isso aí, vamos lá. Bom, então o teste tá sendo feito aqui ó, peguei essa garrafa térmica, ela tá bem quente, a latinha aqui e ó, o carro tá lá. Eu vou calcular a distância e eu vou ver até quanto que a Falcon FH35 consegue alcançar na resolução. Bom, vou começar aqui agora, eu vou zerar o odômetro aqui e a gente vai começar a fazer as medidas aí pra ver quanto que a gente consegue perceber essa latinha aí ainda com a FH35. É aí Caio, vai ficar com medo de ficar sozinho no mato? Tamo começando agora, olha aqui ó, a gente vai filmar simultaneamente a latinha, tô gravando aqui também e o odômetro zerado 00. Vamos ver quanto que vai dar, eu vou falando aqui, vamos indo. Olha aqui, aqui, aqui que eu foco. Ó. Vamos lá. 100. Ah, mas não sei não, hein, tô vendo que tem uma curva de nível ali, eu acho que a latinha vai ficar escondida atrás da curva. 200. Vamos ver cadê a latinha lá. Ó a latinha, ó. Dá pra ver. 200 metros, ainda tá captando calor. 300 metros. Ah, agora ela sumiu lá. 300 metros. É, a curva de nível tampou. Vamos ver. Ah, que pena que a curva de nível atrapalhou. Bom, mas ó, tá ali. 300 e tralala metros. Pra você ver a capacidade que essa ferramenta tem de alcance de visão. Gostou? Eu vou deixar os links aí, vocês podem estar acessando, vocês podem estar em contato, que a gente tem um distribuidor em cada parte do Brasil aí. Bom, vamos continuar os testes. Vamos pros próximos. Isso aí. Olha a coragem desse rapaz. Só com uma lanterna no meio do mato pra ajudar o pai aqui a testar a Falcon FH35. Eu vou tentar chegar a 500 metros de distância. Vamos ver como é que o Caio fica aí. Não é não, Caião? É. Vamos lá, toca aí. Começar de novo. Agora aqui. Tá meio embaçado, mas vamos zerar o odômetro mais uma vez. Zerando. Vamos lá, hein? Preparado, Caio? Vamos lá. Partiu. 100 metros. Perfeita a visão, né? Tô gravando aqui, filho. Não dá pra falar agora. Já tamo em 200 metros. 300 metros. Ó, 300 metros. Aí, ó. Ó o Caio lá. Ó ele ali. E olha a distância que a gente tá dele. Olha isso. Será que a termal funciona ou não funciona? Bom, é isso aí. Esse é o teste aí da FH35, da Falcon 35. Ela conseguiu detectar aí uma latinha com água quente até mais ou menos uns 300, 350 metros. Mas o que atrapalhou um pouco foi a curva de nível ali na estrada. E eu consegui detectar o Caio ali, bacana ali, até 800 metros, que é uma distância fenomenal aí pra uma termal igual a essa. Então, quer dizer, se você tá na caçada, pode ir na fé que você vai se dar bem aí. A sua detecção vai ser muito boa. Tamo junto. Tchau.